Voltamos! Olá, meus amados! Estou cansado. Quero dormir. Dorme aí no meu colo. O quê? Você vai ficar com a mesma cara do Swinami aqui. É o Saco Peludo. A gente mandou o nome pra Saco Peludo. Ele tá olhando intensamente para a montanha. Então nesse episódio a gente vai vir nessa rota de baixo. Rota 45. Ah, essa rota é chata. Ah, melhor que o negócio da equipe Rocket lá. Porque a gente vai ter treinar, né? Porque o ginásio... Aqui tem uma caverna escura que a gente vai fazer isso depois. Primeiro eu vou ver o que tem nessa rota louca. Jotô está cheia de rota chata e coisa jata pra fazer. Saco Peludo. Odeio Jotô. É, Jotô... É, Jotô não é a minha região favorita. Nossa, e o Pocker ninguém diz que ama. Não sei como. Jotô... Eu já falei uma vez isso. Tipo, eu gosto só dos pokémons de Jotô. Acham legal os pokémons de Jotô. Tipo, o Sunkern. O Sunkern eu acho um dos pokémons mais fofinhos de todos. Só que ele é ruim pra caramba. Ai, droga. Esqueci o bom treinador. Volta lá. Não tem jeito. Essa rota você tem que passar várias vezes pra ver tudo. Alguém não vai treinar hoje. Mas essa rota não tem jeito. Você tem que passar mais de uma vez. Acho que alguém está muito confiante pro próximo líder, hein? Opa! Opa! Só vou apanhar muito. Atenção. Esse próximo ginásio não tem como depender da minha sorte, não. Ai, outro inédito. Fala, desgraça. Ah, esse último ginásio o jogo rouba pro líder. Muito. E ainda que nessa geração não existe o tipo fada, então a única fraqueza é... Ei, spoiler, obrigado. Ah, não falei, ué. Só falei que... A única fraqueza é Dragon, ué. Existem... Acho que na quarta geração 400 e pouco Pokémon. Tipo, como você vai saber do que eu tô falando? Não, mas eles já sabem qual é o tipo do ginásio. Ah. Daí... Tá. Aí você pega os tipos de Pokémon desse ginásio. Tem tipo 3. Óbvio que alguém que tá assistindo agora ia fazer essa pesquisa agora, tipo, anotar todas as combinações possíveis de Pokémon. Ah, não. Mano, não tem muito tipo... Ah, sei que eu ia dar um spawner aí agora. Não, eu não dei spawner. Você que deu um spawner. Não, eu só falei que o cara só tem fraqueza de dragão, só. Tá. Só. Aham. E quais são os... Aí você faz um levantamento de todos os tipos de dragão que tem... É claro que quem tá assistindo vai fazer isso agora, né? Não, mas não é preciso isso, tipo... Qualquer pessoa que jogou um pouco Pokémon já sabe. Lógico, todo mundo já jogou esse jogo, né? Não... Esse jogo é de 10 anos atrás, sei lá. Não, mas tem que ter um pouco de spoiler, ué. Vai saber. Vai saber se tem alguém que conheceu um Pokémon, sei lá, XY e ainda não jogou esse. É claro que tem umas pessoas que eu já achei isso, tipo... Ah, criança, né? As criancinhas que começaram a jogar recentemente. É, criança. Eles nem nasceram na época que lançou esse jogo. Eu não sei de que eles jogaram. Pessoal, sabe? O que é se as pessoas jogavam? É criança, eles nasceram nessa época. Isso que é o quê? É, eles tavam, sei lá, 5 anos. Eles tavam na barriguinha da mamãe. Diamante Pérola saiu... Ó, o cara tem 2000, torto. Que? Que ano saiu 2000 e... Na 8ª série. Diamante Pérola foi a 8ª série. Isso foi a 8ª série... Não, não foi o primeiro ano. Não, foi a 8ª série. Eu lembro que a gente falava de Diamante Pérola no 8ª série. Então, em 2006. Eu lembro que lançava, tipo... Saia os spoilers de... Tipo, teaser, sabe? De Diamante Pérola. Do Puchama. Eu ainda lembro do nome do Puchama, não? Puchama. Que é o nome do People Up em japonês. Então. Eu não lembro que ano que era. A gente se formou em 2000... Olha, tem um fotógrafo aqui. Agora com o nosso time completo. Iê, iê, iê. Ah, vou tirar uma fotinha legal. Aê, todo mundo sai na foto. Eu pensei que ia estar tapando só em 9ª, mas não. O saco peludo. Yes. Então, ué. A gente se formou em 2009, do terceiro ano. É. 2009, 2008, 2007... 2006. Ah, é verdade. Diamante Pérola lançou em 2006. Então esse jogo HeartGold deve ter sido 2007, 2008, sei lá. Acho que é 2007... Não. Platinum eu acho que lançou antes. Não foi. Ah, então foi em 2008, eu acho. Então esse jogo é de 2008. Ah, tem gente que lançou em 2000. Mas eu me lembro de estar jogando HeartGold lá para 2010. Ah, então lançou antes. 2008, mais ou menos. Eu acho que se lançou foi em 2009. Droga. É, por aí. Não, esse jogo já tem quase 10 anos, mano. É antigo esse jogo. Tem 8 anos esse jogo. Ai, não fala que tem 10 anos que o pessoal já vai pedir remake dele. Ai, meu Deus. Ah, você sabe que o povo já tá pedindo remake da Diomite Pérola, né? Não, já tá pedindo remake de Fire, Red, Leaf & Green, mano. Pra que fazer remake de Remake? Não, daqui a pouco o pessoal tá querendo remake de Sai Mou já também. Ah, não, não, não. Não teve umas coisas? Quero aí. Você vai viver anos o suficiente para ver um remake de Sai Mou. Tem que ser. Eita. Como será o remake de Sai Mou, me fala. Nossa, mano. Vai ser live action o negócio. Nossa. Vai estar o Team Skull, cara lá, hip hop. Dançando por aí. Não, acho que vai ser estilo um Pokémon GO. Só que bem avançado mesmo, tipo. Que a pokebolinha, igual no trailer. Que vai parecer que a pokebolinha aparecer na sua mão assim. Se jogar. Vai ser bem nesse estilo. Não, o VR já vai ser muito ultrapassado nessa época. Não vai, vai existir VR nessa época. Ah, mas vai. Não da forma que a gente vê agora. É. Ó desgraça. Inútil. Saco peludo inútil. Bora passar. Nossa é mesmo, né, gente. Como que será que vai ser o remake da sétima geração? Mas action, mano. Vai ser pessoa fazendo teatrinho. Aí a Nintendo vai ficar gravando eles assim. Vai ser o Team Skull. Eles vão gravar lá no Havaí. Nossa. Mandar um monte de delinquente pra Havaí. Não, não vai ter. Havaí mais. Vai ser destruída. A terceira guerra mundial vai ter... Vai ter sido destruída pelo Vulcão. Vai ter sido destruída pelo Vulcão. Quero ver como eles vão fazer os Pokémon live action agora. Ah não. Existe computação gráfica. Não, vai ter Pokémon de verdade. Ah, eles vão ter tecnologia pra criar Pokémons. Tipo o Deck Trio. É só botar três salsicha no chão e já é. Só cavar um buraquinho e botar três salsicha no chão. Desenhar uma carinha nele. Nossa, e o merda? Ah, é verdade. O Deck Trio é isso. Mas e as patas dele? Ele não tem patas. Ele é Kotoko. Acho que tem. Me prova então que ele tem patas. Mostrado. Mostra uma foto pra mim. Nem o próprio Professor Carvalho tem. Ah, você acha, hein? O criador da Poké-Gi. Nossa, o Professor Carvalho, pensando agora, ele deve ser muito louco. Muito loucão pra escrever a Poké-Gi. Ah, mamãe, mamãe. Fala, mamãe. Tá, tá, tá. Porque ele fala, ah, meu Deus, o Alakazan tem quatro mil de QI. O Tyranitar tem poder pra destruir uma montanha inteira. Então ele deve ser meio doidão da cabeça. Ah, eu queria que a Poké-Dex fosse só um pouco mais real, tipo assim. Ah, é? Não, é sério, porque fica meio tosco assim. Eu só acho muito tenso a Poké-Gi ainda de Sam e Moon. Todos os Pokémons comem os outros Pokémons. Todo mundo é preso lá naquele jogo, ué. E é umas descrições meio tensas, tipo... Tipo do... Qual é o nome dele? Do Palosanji. Aqui. Tipo do Palosanji que fala que ele tem... Se você for ver embaixo do corpo dele, tem trocentos ossos de Pokémons mortos embaixo dele. Porque ele come os Pokémons e suga a energia vital deles. Tem o Primeape que morre de raiva. Ah, falando no Primeape aí. Eita. Dead Predict. Tem, tipo, só vocês forem ver... A Poké-Gi ainda de Sam e Moon tem vários Pokémons que comem os outros. Eita. Deu uma louca nos... Quem escreve, quem é responsável por escrever a Poké-Gi. É porque a Lola é um lugar mais selvagem. É. Menos civilização. Só os mais fortes sobrevivem. Quem será que é responsável por escrever a Poké-Gi? E tipo, como que será que ele escreve a Poké-Gi? Ele digita. Não, eu tô falando do atrapalhador da Era Game Freak. Tipo, o que que... O que que ele deve levar em conta pra criar... Os... Os textos? É, eu acho que ele não... Leva nada em conta. Eu acho que ele... Vê assim... Ah, bonita! Tem muito Pokémon. Eu tenho que criar umas coisas muito absurdas. Porque não dá pra ficar tudo parecido. Eles têm uma sessão de brainstorm. E eles ficam todo mundo fumado e eles começam tipo... Uuuuh, brisaaa, blá blá blá. Tá vindo, tá vindo, tá vindo a inspiração agora. Mentalizei. Ele é como uma montanha. Quer ver? Vamos pegar uma descrição da Poké-Gi agora. Quem foi? Não, ali ó, tá com um negocinho. É a internet. É, não tem internet. Ixi... 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 Na verdade tem, mas é só o negocio que fica bugado. Ixi... Ixi... É que eu tava avisando que o Daniel já baixou muito o porno hoje, né? Ixi... É. Tá falando, tá cheio, tá cheio. Cheio de vírus já, cheio de vírus. Cheio de ransomware. Nossa. Edward. Tá muito feliz a cara do Odds. Está feliz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse Odds tá no nível 14, velho. Como assim? Os treinadores não treinam, não? Por favor. Ah, mas era o que o Daniel tinha falado, né? Sobre os níveis dos Pokémon. É tudo meio bugado, né? É uma falha de Juto. É, uma das principais. É tudo bugado. Eba, mas o... É muito bugado. Ah, Erin. 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 Com certeza. Eu vim até aqui pra lutar com você. Ela te dá um arceus. Opa. Sim. O que é um arceus? Não sei. É, não sei o que é um arceus. O que que é? Eu já ouvi em alguma língua. Aqui a gente voltou pra primeira cidade de todos. E aí? Vai ter os Pokémon nível 2. Aeee. Oba. Nível 3. Saco peludo. Olha, saco peludo. Você pode matar esse idiot dude. Você pode... Já aproveita que você pegou o XP Share. Deixa nele. Eu já coloquei. Ah, tá. Aqui é avançado. Atenção. Uhum. Uhum. Os cães lendários não estavam ali. Onde será que eles estão? Uhum. Uhum. Será que existe algum outro lugar? É. Então. Vamos, né? Vamos... Tentar... Mais spoilers vai querer dar mesmo? Tentar... Como se esse jogo não tivesse 8 anos de idade. Olha o Masuda aqui. É o cara do Pokémon. Ele tem o mesmo cabelinho dele. Ah, é, né? Esqueci que depois que lançou o Riot Gold ninguém mais nasceu, né? Não, todo mundo já viu esse jogo. Tipo que... Quem nasceu em 2008 ou 2009 tem 8 anos agora. Então, tipo... Eita, o cara tem o Pidgeot nível 25. Como assim? Eita. Eita. A polícia, Daniel. A polícia. A polícia só corre. Tchau, Josival. Josival. Tchau, Josival. Descobriram a maconha, pessoal. Ai, meu Deus. É só dividir entre os três que vai dar o peso e que pode ter cada um. Pronto, Josival. É hora de falar mal do Daniel. Fala aí. Ah, não tenho o que falar agora. Tipo, eu tinha que estar preparado. Eita, o cara tem o Electabuzz. Eu acho muito esquisito o Cry do Electabuzz. Será que ele tem ataque que me atinge? Não sei. Na sorte. Josival, Josival. É que é todo Josival, hein? Pronto. Cadê o horário? E a hora? E a hora? A hora? Agora são 14 horas e 2 minutos. Vamos pensar o que a gente faz com o Josival. Na próxima vez que a gente vê ele. Vai te levar ele lá pro cantinho. O quê? O quê? A gente acaba com a virgindade da cara. Eu acho que ele já não tem, né? Porque eu acho que a esposa dele tem... Eu acho que... Oh, saco pelo. Você não vai poder fazer muita coisa. Opa, eu ouvi um barulho. Chegou já. Ele tava cagando lá no meu. Eu... Vocês gostam do Electabuzz? Eu gosto. Eu gosto porque ele é Pokémon elétrico. Eu tenho essa obrigação de gostar de todos os Pokémons elétricos do universo. Eu gosto porque o Cisane dele é legalzinho. Mas a... Mas a aparência dele é muito bizarra. Eu gosto da aparência. Onde foi que eles se basearam no Electabuzz pra fazer ele? Um Tigre, talvez. Opa, parece um Tigre. Ah, parece. Tipo, ele pareceu... sei lá, velho. Os cara tava muito doidão quando criou ele. Nossa, o Electivare também. O Electivare eu gosto. O Electivare é até que eu gosto. Eu e ele aqui já tenho uma tomadinha na cabeça. Ae, saco peludo. Ae, saco peludo. O Electabuzz é o mais... É, ele é meio bizarro. Estranho. Estranho. 40... 50... Então você gosta do DD, Ernie? Ah, ele é tipo... Ele adora, hein? Ele pelo menos tem o tema, cê sabe? Ele é bonitinho. Cadê a obrigação, hein? A gente gosta de todos os Pokémons elétricos. Ele é bonitinho. É, ele é bonitinho. Eu teria como pra me ajudar a rodar as coisas no computador. Você gosta do Patiriso? O Patiriso é um herói. É, ele vencer campeonatos. E o Emoga é tipo o Batman. O Emoga. Eu gosto desses Pokémons roedorezinhos. Só que ele... Tipo, eu nunca usaria no meu time, assim, sabe? Cê gosta do Token Maru? Sei lá... Token Maru? Ou... Como assim não muito? Cê não tem a obrigação de gostar de usar ele? Não, porque ele é meio metal, assim. Não gosto de metaleiro. O Daniel é mais de MPB, assim. Mais de funk. Mais do sertanejo. Mais de sofranejo, assim. Mais de aberturas de anime. Mais de J-Pop, né? Opa. Mais de K-Pop. K-Pop, não. Aqui cê vai ter mais um treinador que eu perdi. Que alegria. Eu tava olhando o... Nosso Twitter do Capitão Naupe. Cê deu uns likes no... Cê deu uns followers no povo do BTS. É, fazer o quê, né? Pois é, né? Sou coreano, fazer o quê? Vixe. Tá fala, saco peludo. Tá triste, menino? Bitches. Ele parece que vai cair. É. Fazer o quê? Vai cair é... Fazer o quê? Cair onde? Você já anda no chão, menina? Cê já anda rastejando no chão. Onde cê vai cair? Cair onde? Esteja preparado por qualquer coisa. Ai, meu Deus. A gente tá preso nesse espacinho aqui. E o cara de barba me fala, Esteja preparado pra qualquer coisa. Vamos ver se... Deixa eu ver se o seu Pokémon foi criado de maneira correta. O que você vai fazer com os Pokémons? É um dos caras que tem o Baboon. Seu Pokémófilo. Baboon. Uma prova, um dos caras. O... O... O Cry, do, do Soyra. Prrr. Parece que, tipo, ele tropeçou e fez. Prrr. Aí, ataque inútil. Que treinadores. Ah, não, a mulher do Daniel ali, ó. Ixi. Que treinadores amam fazer spam desse ataque? Foresight Ai ai, não vou trocar pra você, já chega de ficar trocando agora Você já tá com o Spirin, você chega Que Pokémon de pedra vocês mais gostam? Uma coisa de Pokémon de pedra que eu não gosto é o Cry deles Tem uns que é muito genérico, Cry é impossível saber que é esse pont Tipo Giga Leaf, sabe? Pode ser de qualquer pokemon isso Deixa eu ver. Que Pokémon pedra que eu gosto Eu acho que eu quase nunca uso Pokémon de pedra no meu time Eu também não, é difícil Acho que a única vez que eu usei Pokémon de pedra no meu time foi com o Link十 charismatic Eu acho que eu gosto mais dele Deixa eu ver. Eu não sei se ele é o meu favorito de pedra. Uma pena, porque, tipo, pra mim ele não representa muito um Pokémon de pedra. É, ele é exceção dos Pokémon de pedra. Ele é totalmente diferente. Ah... Deixa eu ver um tipo de pedra mesmo assim. É porque Pokémon de pedra é um tipo muito esquecido facilmente, assim. Eu gosto do Golem, tipo, eu acho ele legal. Não tem muitos Pokémon que representam, assim, super marcante, sabe? Tirando, tipo, o Tyronitar, assim. É, o Tyronitar... Tyronitar eu acho que é o único que representam. Verdade, esqueci dele. Então, é tipo, muito esquecido facilmente, tipo, pedra. Existe tipo pedra ali? Ah, existe tipo pedra lendário. Tem o Hedge Rock. De lendário só não tem venenoso ainda. Inseto tem? Tem, eu acho. Ah, é verdade. Olá! Eu gosto dessa musiquinha. Eu gosto dessa musiquinha. A cara do Sainabu. Cara de Nabet. Kenji. Tá aí, meu. Uma coisa que me fez lembrar. Fala. Mano, eu odeio quando eles fazem lendário, tipo, dragão. Porque já tem muitos. Ah, tipo, toda vez? É, porque tipo, já tem muitos. Ou psíquicos. Porque mano, já tem muitos. E eles deixam de fazer de outros. Tipos que tem poucos, eu acho. Não. Não faça isso. É, o objetivo deles não é, tipo, ficar fazendo lendário pra cada tipo existente. Nossa, e agora que eu parei pra pensar, tipo. Eles não levam isso em consideração. Não tem um pokémon dragão psíquico, né? Acho que não. Não. Não, é. Não. Tem vários tipos que não existem. Combinações de tipos. É, eu só sei do tipo grama. Acho que é grama e fogo. Os outros eu não entro. Acho que tem mais de tipo grama que não existe. Não, só tem esse. Tipo grama dragão acho que não existe. Tem. Quem? Ué, agora tem o exceto de aloa. E tem o mega exeptado. Ah, tem o... verdade. Tem o pescoção. Ah, droga, eu perdi mais um ali. Tem. O Rotom. Tem o que? Ah, os Rotom acabou tudo com as coisas. Os Rotom acabou tudo com as coisas. Tem que voltar lá. Ele sozinho já... Já fez várias combinações loucas aí. Vamos pensar, em que tipo que não existe ainda? Combinação de tipos. Venenoso eu acho que não existe muito ainda. Não tem dragão venenoso. Não tem dragão venenoso. Tem. Ah, tem sim, é. Ah, é verdade. Não tem dragão psíquico. Não, dragão psíquico não. Não, dragão psíquico não. É venenoso psíquico. Tem um outro dragão que não tem também. Venenoso no torneiro. Acho que é dragão fantasma que não tem. Não é o cara que acabou de me dar o telefone. É dragão... não, tem sim. Já? Acabei de lutar com você, menino. Já tinha. É dragão fantasma. Dragão fantasma existe? Sim. Gelatina. 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 Sim. Ah, verdade. Eu tava pensando no gume. Que era tipo uma gelatina. Ei! Eu não lembro, mas tem... Caramba, deixa só treinar com o último... É... Natália com o último treinador aqui, ó. Que eu perdi. Eu não lembro. Olá. Mas tem um tipo. Você é durão. É... Tem um tipo que tem... Tem um tipo que tem... Tá faltando alguns. Tipo assim... Ah, claro. Tipo fada não tem muito porque acabou de lançar. Tem mais do que devia. É? Na verdade. É. Ah, meu Deus. Babum! Ei! Tá. É o do Babum. Cuidado. Vai lá. Isso. É. Sou mais rápido. Sturge? É. Certeza. Vai gerar um Babum! O Sturge não funcionava. Foi só na quinta geração que fizeram outro efeito lá dele. É. Foi só na quinta geração que fizeram outro efeito lá dele. Como é que ele funcionava nessa? Ele é só de... De um hit kill. É. Um hit kill só. Só funcionava tipo guilhotina, essas coisas. Ah, tá. Ah, o Golem. Primeira vez que vai ver o Golem. Oi. Evolução do Graveller. Acho muito esquisito o Golem de Alola. O Bigodão. É, o Bigodão. Ele tem barbão. Ele tem tipo uma catapulta nas costas dele. Eu acho que são todos os treinadores agora. Vou voltar com o Eren de novo. Quem? Eu não lembro quem é o Eren. Eu acho. Tá na hora, né? Tá na hora, tá na hora. Deixa eu só achar o Eren. É a Eren. É você? Não, não é você. Você fala da Batalha da Fronteira. Ela é embaixo. É uma das... Campeiras. Campeiras. É uma das Campeiras. Vai parar um negócio de desgraçado que não dá pra fazer nada. É debaixo. Olá! Você visitou algum ginásio desde então? Não, criatura. Foi tipo... Não, a gente só desceu todos. Menos um. Eita, Joel. Joel. Que que você fez pra aumentar os níveis dos pokémons, moça? Me ensina essa técnica aí. Já evoluiu o Odishman. Agora ele não tem mais a cara bonitinha. Só o Dioguinho gosta dessa cara do Goomba. Eu gosto. E qual que é o seu diagrama favorito, Dioguinho? Nossa, mano... Tipo... Não tem ninguém. Todos. Todos. Você gosta do... Sunker? Você gosta do Sanflora? Todos. Todos. Você usaria o Sanflora no seu time? Eu criei eles todos no meu quarto. Só ia demolir o seu quarto. Seu quarto ia ficar com cheiro estranho. Sim. As plantas tudo misturadas. Você ia ficar tudo... Você ia ficar todo dia alucinado aí. Eu não lembro que pokém ele vai mandar. Perfeito. E se você tivesse o Victory Bell e ele te comesse vivo? Que nem ele fazia com o James. Não. Porque o James é frouxo. Eu não ia cair nessa. Aham. Aham. Por que cês tão assim? Aham. Eu não sei. É experiências passadas. E ai, Dioginho. Já se recuperou das aranhas do Zelda? Nossa. Falando nessas aranhas do Zelda. Deixa eu ver que o Dioginho tem que gravar. Eu fui ver o vídeo que saiu, né. Onde eu comecei o surto. E... Nossa, meu. Eu fiquei olhando tipo assim as aranhas. Pra... Tipo, passar o trauma. E tentar na próxima vez não ficar com tanto medo. Mas acho que foi um pouco sem sucesso. Eu acho que só esse... Essa última... Essa primeira dungeon que tem mais aranhas assim. É... Não sei se a gente pode falar. Porque não sei se vai ter saído o episódio. Já lançou já o episódio. Eu acho que sai hoje um deles. É verdade. É, tem um deles que vai sair hoje. O próximo que vai sair que vai ser sexta-feira vai ser do chefe. Do boss. Ah não. Ai o Dioginho vai ver. Ah... Quer dizer, o Dioginho já viu. Não, o dia que tiver saindo esse episódio eu acho que já vai ter lançado do boss. Vai sair sábado eu acho esse episódio que a gente tá gravando agora. Ah... Bum... Então... Eu acho que o nome do episódio vai ser... Araquinofobia. O do Dioginho sofrendo no boss. Vamos encerrar isso. Eu tô com sono. Tem mais vídeo pra gravar e tá ficando grande isso aí. Então... No próximo episódio. Cês viram que tem umas entradas de caverninha no meio do caminho né? Cê viu Dioginho? É... Tá prestando atenção Dioginho? É... 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 Então no próximo episódio a gente vai ver o que tem nessa caverna. Uh... Tchau. Até. Tchau tchau.